E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos vir pra mais um vídeo No vídeo de hoje é um vídeo aqui diferente de WWHK17 E eu conto com o like de você já no início do vídeo, deixa aí o gostei, beleza? Clica aí no gostei, porque esse vídeo vai ser muito foda E também se inscreve aí no canal se você não é inscrito, cara E o que vai acontecer nesse vídeo? Eu estou planejando começar meio que uma nova série, hein? Depende de vocês aí, cara Também vai ser legal pra atrair um novo público de WWHK É um jogo que eu gosto bastante, algo pra caramba E eu acho que pode ser legal trazer pro canal também, né, velho? Então trazer meio que o My Carrier pra esse jogo Mas vocês já estão cansados de saber que não tem My Carrier Então o que eu estive planejando? Aqui no modo do Universe, eu meio que vou passando os pay-per-views E meio que só fazer as minhas lutas Eu vou criar um personagem, colocar no pay-per-view tipo do Raw E passar todas as lutas quando aparecer uma luta minha E eu faço, dependendo de quanto traga quem for Vai dar sim a mesma coisa Por quê? Porque aqui eu vou deixar o overall baixo e ele vai aumentar automaticamente Nós vamos criar rivais, nós vamos disputar cinturões Disputar os pay-per-views que tem aqui, ó Eu criei o NXT porque o NXT já tava corrompido quando veio com o jogo Então eu vou começar no NXT Depois eu talvez vou com o Raw E também vou fazer os pay-per-views aqui Se eu for participar de algum, tentar ganhar algum cinturão Eu vou lutar também Cara, é isso que eu estou planejando Vai ficar muito bacana, vai ficar muito igual ao My Carrier Eu estive vendo alguns vídeos do My Carrier no WWHK17 Para a nova geração E vai ficar muito igual, vai ficar muito bom E eu conto E, mano, acompanha aí Se você não conhece o canal Se inscreve já no início do vídeo Porque esse vídeo vai ficar muito bacana Se vocês quiserem que eu continue Eu posso trazer dois episódios por semana Na quarta-feira eu posso estar me esforçando também Para tentar trazer aos domingos, beleza? E agora, antes de tudo, eu vou criar o meu personagem Creation Superstars New Agora, eu vou estar criando aí o meu personagem E já, esperem aí que já eu volto com vocês E o fim do personagem Assim que está o nosso personagem aqui, pessoal Eu sei, ele não está nada parecido comigo Mas, cara, não tem que ficar igual a mim Tem que ficar um personagem muito legal E é o jeito que ele está, né, cara? Pode ter a tatuagem do Randy Orton Aquelas faixas enroladas no braço Cuequinha Cara, está muito bacana A barba dele também está muito da hora E o óculos dele de Cruz também está muito foda E, cara, eu vou mostrar aqui mais sobre ele para vocês Olha, eu botei essa jaquetona nele aí Vai ficar muito bacana É só para começar Depois eu vou ver as dicas de vocês aí Para eu estar adicionando aqui no nosso personagem Beleza, galera? Então, mano Os atributos, eu acho que está 79 Eu vou abaixar aqui bastante Vou deixar ele com over 70, cara Galera, eu vou deixar over 71 mesmo Eu vou deixar o carinha bem equilibrado Vocês estão vendo que eu botei tudo? 163, tudo igual, né? O carinha vai ficar muito equilibrado Vai ficar bom em todos os aspectos E melhor do que deixar desproporcional, né? E as habilidades é um negócio interessante Outside Dive, Comeback E o Rhinx Cap Resilience Leverage Pins Beleza, eu vou aceitar aqui Manoel, vai já ter arrumado isso daqui Tá tudo ok aqui, ó Na luta Beleza, ó O Brand vai ser no Raw E o Universe Vai ser no NXT Ou seja, eu vou começar no NXT Depois Eu não sei se vai automaticamente para o Raw Eu acho que não Mas depois que eu ver que eu estou bem Ou ganhar o cinturão do NXT Eu me transfiro para o Raw Tá, o personagem já está criado, beleza? Vamos para o Universe agora E como é que vai funcionar? Ele vai ter todas essas lutas aqui Tá no Raw E eu vou ir simulando Todas até aparecer uma minha E se tiver alguma coisa para destacar aqui Interessante Eu falo para vocês Ó, o Raw Rematch Olha lá, mano Então eu vou mostrar aqui para vocês Que cinturão é de cada quem, né, cara? Ó, w.co Vamos acessar, né? O site De Ambrose é o campeão World Heavyweight Champion O campeão americano, né? É o Rusev É o Tag Team Champions É o New Day Big Kof E o campeão Feminino É a Charlotte E o do NXT É o Samoa Jill E o NXT Tag Team Champion É essa dupla aqui que eu não conheço E a Suka É o NXT Women's Champions E no SmackDown É claro Se trompa é dominante É ainda da WWE Campeão Intercontinental É o The Miz Tag Team Champion Continua assim É, e o resto é a mesma coisa E aqui vai aparecer Sempre que tiver uma notícia Aqui interessante Vai aparecer aqui em cima Só que como não tem nada Tentar fazer duas lutas Para o episódio Mas eu acho que só vai dar Para fazer uma, né? Minha Então vamos ir simulando Tudo aqui Beleza, cara Agora apareceu um combate Aqui nosso Enzo Amor Mano Elba Versus Dash Builder E Aiden English Olha Demorou bastante Demorou dois programas, né, cara? Até que enfim Nós temos nosso primeiro combate Em duplas É só isso mesmo aqui Nesse programa Beleza aqui Vamos nessa Beleza, galera Eu não sei se eu vou controlar a dupla Ou só o meu personagem Eu prefiro controlar só o meu personagem, né, mano? A entrada eu ainda não arrumei Eu acho que eu ainda não arrumei a entrada Vamos nessa para um confronto Aí está no Legend Se alguém tem uma dúvida Está no Legend Beleza? Então vamos nessa Para o confronto Bora lá E aí vem O grande Mano Elba Em Suisse Estreia na WWE Na NXT Né, cara? Vai fazer sua estreia agora Vamos ver se ele vai bem Tem que ir muito bem Para já crescer o seu over E ter contratado pelo Raw, né, mano? E quem sabe Ganhar muitos, muitos Cinturões No que vem Tá aí Mano Elba Seguindo para o ringue Aí, velho Tem que arrumar a entrada dele É muito sem graça E essa é a música Que vocês estão ouvindo aí Eu tive que colocar na edição Porque eu acho que dificilmente Não vai ter Vai ter uma música aqui E não de Copyright Beleza? Então vamos ver Que eu vou usar essa música Que vocês estão ouvindo A série toda, né, mano? Aí tá Mano Elba Vai Entrar aí Sim, cara Eu não vou mostrar todas as entradas Porque mostrar quatro entradas Mas é fogo, né, mano? Mas quando tiver um confronto Mano Elba e outro aí Lutador Eu mostro as quatro entradas Eu mostro as duas entradas Beleza? Mas eu vou ter que arrumar A entrada do Mano Elba Olha aí, ó Beleza? Vamos nessa Para o combate E vamos selecionar aqui Hum... Eu vou ter que ser ótimo Se eu selecionar o Elba Aí o Elba vai Vai entrar Aí eu vou continuar Com o Enzo Amor aqui fora Então eu vou ter que selecionar O Enzo Amor Assim que o Elba entrar Eu vou ser o Elba também Beleza? Bora lá, galera Ó, eu já vim atacando Boa, desviou Bem o outro lutador E eu tô torcendo Pelo outro lutador, cara Que burrice, mano Olha isso Eu vi também que esse W1 Tá com um grande defeito Que o Finisher Não conta quase nada, né, cara? Mas o que o Me inscrito do canal me disse E aí era verdade mesmo, né, cara? E essa aí é a atualização Eu quero ver se resolveu isso Ó, isso Tá no Legend, hein? Eu quero deixar bem claro aí, ó Consegui fazer Bela, mano Olha Que golpe na corrida Vamos tentar pegar aqui Novamente Bela, mano Bateu A cara iria no chão No ringue Agora vamos jogar nas cordas E vamos Tentar fazer o golpe Reverso Ó lá Taca no chão No Netbreaker Agora tem que aceitar o RT Agora tem que aceitar o reversal Aí no chão É muito complicado, velho Mas vai se levantando O Enzo Amor Vamos ver É difícil demais Aceitar o tempo É difícil demais, cara Olha aí, ó, velho Cara, eu não tô dando nem Ó, já vai fazendo Pin mais Rope Breaker Vamos nessa Ah, como tu errou esse golpe, cara Isso também é muito ruim, velho Olha lá Eu apertei muito cedo Velho, será que Eu também parei de jogar W8 O que isso é gentil? Olha lá Vai entrar o Aidan English Vamos ver se ele Fica um pouco mais fácil Boa Consegui fazer o reversal Ah, cara Não tem como, mano Pegou o meu chute Eu vou ter que sair com ele, cara Vou tentar levantar aqui E tocar no Mano Elba Vai no Hulk Cara, vem Elba Não, mano Que isso Elba tá muito fraquinho também Olha lá Ah, brincadeira Tinha um estádio crítico Eu vou ter que sair já com ele Ah, cara Isso, Bela Vai lá, Elba Pra eu fazer o tag Boa Agora eu tô Me encontrando no combate Vem pro suplex Vamos fazer o tag Isso Agora vem Elba Para o combate Nossa Fez o giro ali E vamos ver Belo reversal Vai, cotovelada na cara Pra derrubar no ringue Agora eu vou tentar fazer aqui um gol E vai mandar o suplex Belo suplex do Elba Vamos nessa, cara Vamos nessa que nós estamos conseguindo nos encontrar no combate de chute De giratório na barriga E cotovelada dessa vez Excelente Vai 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 lutando o Elba Olha lá Consegue bloquear o meu soco Mas Boa, boa, boa Belo reversal do Elba Chute giratório agora Pegou E Vai com as costas No joelho E Olha, mano Tá envergando assim a coluna Do adversário Elba Tá lutando demais Cara Elba tá lutando demais Vou jogar no corner E faz o reversal E Tá nas cordas, cara Não, velho Não deixa Ah Não, não, não Vai se lofei Vai se lofei E joga pra dentro do ringue, cara Olha lá, mano Vai repetindo a mesma sequência de golpes Ó, levantou Belo jogou bem nas cordas E vai chegar dando soco Velho Consegue fazer o reversal E vai pro tag, mano Vai pro tag Vem com tudo e Belo Desviou muito bem, Elba Agora vamos nessa Olha lá, olha lá, olha lá E Pra maltratar as pernas do oponente Excelente, Elba Agora vai dar o soco Não, não Passou no vazio Pegou e Bela, Bela, Bela Jogou com a coluna No chão O adversário E vamos nessa Agora é a sua hora E vai pro suplex, Elba Excelente suplex Agora vamos mandar lá pro corner Vamos ver se vai dar certo Agora foi Agora foi Excelente Não Consegue fazer o reversal E Nossa Isso atrapalhou feio Vai segurando ali o nosso Nosso companheiro E Toma a cabeçada Toma a cabeçada, parceiro Vamos nessa Aqui ó Não, cara Não Fez o reversal E atacou no chão No chão é muito complicado fazer o reversal É de complicado demais, cara Isso Segurou Mas o Elba não vai levantar a tempo Levantou Agora vai mais um Mano, tá muito sujo esse grupo, louco Tá muito sujo, velho Será que o Elba vai ser assim, mano? Vamos nessa Ah, de novo De novo Ah, não deu, não Chute na barriga E subiu na segunda corda E Que golpe Lindo, velho Só que ele não Ele podia ter Encaixado o pin ali Só que ele não encaixou E vai pro pin E escapa O Elba já no 1, né, cara? Não, velho Passou no vazio Agora pegou e Cotovelada na cara E faz o reversal, cara Que luta maluca, mano Que luta Tá bom demais, cara Tá bom demais Agora, cara Não tá, não tá Não tá dando certo Cara, você vê Tá vendo que o nosso companheiro Está ajudando bastante Eu já vou fazer Tô sem comeback Meu move set Não tem comeback E ele vai fazer o tag, cara E Passou no vazio E eu vou tentar encaixar o Signature E faz o reversal E Joga pra trás, Elba Excelente Agora vai mandar o Signature Vai mandar o Signature Excelente Encaixou Segurou e De Nuca no chão E já vai o nosso companheiro lá Vamos mandar o Signature Vai dar certo, não vai? Aí sim Mas é golpe de desistência E não vai encaixar Cara, eu tenho que trocar o meu move set Eu tenho que trocar urgentemente o meu move set Urgentemente Ó, correu e Toma, cara Excelente Agora Vai lá Vai lá, velho E olha que golpe do Elba E Toma nas cordas Excelente Agora vamos fazer o tag E vamos dar chance pro Enzo Amor Cara, eu já deixei tudo encaminhado pra tu Agora só vai, mano Só vai, velho Ah, não Nossa, cara De barriga no ring Ele vai trocar Eles vão trocar Trocou Isso, cara Netbreaker Cara, as lutas do WWE São longas demais, velho Olha, pegou, mano E Tá girando Tá girando Vai deixar o oponente tonto E ele também vai ficar muito tonto, cara Vamos ver o golpe que vai encaixar É, beleza, né Não entendi muito bem Ó, ó, já Boa, já encaixou o Netbreaker Vou tentar tirar aqui o Olha, ele me segurou Ele me segurou, cara Sai daí, mano Sai daí, velho Não, não vai levantar o oponente Olha, ele me insultou Isso, o Reverso Cara, eu tô me encontrando no combate Tô fazendo tudo certo Vai pro Pian Ele vai entrar Não deixa ele entrar, não One Ih, consegue intervir Não, cara Vamos jogar nas cordas Ih Opa Fez o Reverso Two Ih, faz o Kigalde Já perdi um do Three Consegue demais Sem o Amor escapar, velho Saiu meio que Ó, e faz o Pian One Two No Faz o Kigalde Perto demais do Three, velho Mano, vamos nessa Que nós estamos vencendo E Bela, bela, bela E agora levanta Chute na barriga E já encaixa outro golpe Vai mandar o Suplex Vai mandar o Suplex Excelente Já encaixa o Pian, cara Já encaixa o Pian, mano E olha, é pra humilhar, cara One Two Three Não deu tempo Enzo Amor E Mano, Elba São os grandes vencedores Aqui hoje Mano, foi pra humilhar, cara Botou só um pé na barriga aí Os dois Cara, será, mano E olha, eu já desbloqueei Muitos lutadores, velho Demais, mano Demais Eu que estou fazendo algumas lutas Viram quantos lutadores Cara Demais, mano Demais, velho Agora eu fiquei feliz Elba E Enzo Amor Os grandes vencedores Aqui da noite E Elba já começa com o pé direito Ele que deixou praticamente tudo encaminhado Enzo Amor chegou E fechou com chave de ouro E olha aí Quantos itens desbloqueados São as minhas primeiras coisas, né, cara Mas já Já está muito bom, velho E é por aqui Só vamos encerrar o dia aqui Vamos ver Beleza Galera E é por aqui Que eu vou encerrar Olha o episódio Olha o combate da semana que vem Só vamos ver as notícias aqui, cara Vamos ver se tem alguma coisa de Elba Não, por enquanto nada, né, mano E é por aqui que eu vou encerrar Mais um episódio, galera Espero que vocês tenham gostado, mano Vocês viram como ficou Foi demais esse vídeo, mano Ficou muito bacana E eu tenho certeza Se eu continuar Vocês vão amar, velho Vai ficar muito legal essa série Então eu conto com o like de vocês Porque se vocês quiserem que eu continue Mano Vamos lá, cara Mesmo vocês podem falar que é de mentira essa luta Mas O jogo é demais O jogo é demais, cara E, velho Eu recomendo vocês acompanharem O Dane se vocês gostam só de Pés de Fifa Vai ser muito legal acompanhar essa série Então se inscreve aí no canal Se você não é inscrito Clica aí no gostei Deixa aí nos comentários Dicas pra nós estarmos melhorando essa série Falou, galera Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau